Vai começar mais um programa da... Lutas 2 Studios! É o seguinte, galera, esse jogo, como vai ser? Eu, a juíza do jogo aqui, que a gente não sabe o nome. Produção, qual o nome? A Caixa Segreta! A Caixa Segreta! É o seguinte, vou dividir esse grande time aqui em duas duplas e cada dupla, cada pessoa da dupla vai ter que botar a mão dentro da Caixa e ir falando o nome dos objetos. A dúvida que acabar primeiro, vence! Vamos apresentar os coleguinhas? Vamos! Obrigada! Vamos lá? Eu sou Viva Duartes! Viva Duartes! Veta Brito! Leandro Siqueira! Rafael Chapoto! Uhul! E a raponinha, a nossa juíza! É só por isso, gente! E agora podemos começar? Pode! Você que manda, você que manda! Hummm... Que tal Leandro e Vivi e Beto e Rafa? Gostos? Gostos! Vem lá! Vem! Meu Deus! Tu não! Tu não! E começo! Vamos lá então? Zero em um pra quem... Não, né? Não faz sentido! Não faz sentido! A juíza aqui ó... A juíza está louca! Pode começar assim? Vamos lá! Três! Dois! Assim o que? Assim do susto! Do susto! Do susto! Três! Dois! Um! E eles vão pro campo! Aquele negócio de estourar e sair com fete! Tem que falar o homem! Ah, o negócio de estourar e sair com fete! Ah, o negócio de estourar e sair com fete! É um morango! É um morango! É um morango! Já foi! Vai! Ih, essa dupla que tal! Voltando, voltando! Ai! Não, não entra! O capacete? Ai! Slime! Slime! Que nojo! Que nojo! Isso é um negócio de mergulhar, máscara de mergulho! Tô acabando com a caixa! Nescau! É! Certo! De forma! De forma! Caixa de de forma! Vai! Não achei nada! O pom pom! O que é isso, meu Deus? Vai aqui! Vai! Corta! 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 Eu não sei o que é isso! Eu troquei! Não tô achando! Um óculos óculos! Uma concha? É isso? É uma concha? Esparador! Perdida! Não, não! Tem que fazer! 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 É um shampoo! Espelho! Soltinho por fora! Um banheiro! Um banheiro! Um banheiro! Não! Não! Você errou! Os três estão deslocando a caixa! Eu não tô deslocando nada! Tô aqui quietinha! É porque ele tava no escolar! Um cremosema! Não! Socorro! Às vezes ela não sabe o que é isso! Mas ela vai testar! Eu tirei achando que tava sabendo! Gente, isso aqui eu vou ter que abrir! Eu não tô achando também! Tá pesado! Isso aqui eu passo a colinha! Às vezes eu nem fico cheio! De docinho! Desodorante? Ai! Meu braço não sai! Qual será o time que tá ganhando? Vamos ver aqui! Hum! Acho que é essa grupa daqui hein! Ela tá vindo alguma coisa! Isso aqui é aqueles amajú de letra! Nossa! Como é que você fez isso? O que é isso aqui? O braço tá prendendo! É áspero na ponta! Robusto! É um buraquinho! Eu não tô achando não! Tá cheio! Não tô achando não! Um salgadinha! Gente! É um barato! Papel! Dinheiro! Dinheiro falso! Lupa! 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 Bora, bora, bora! Tá acabando! Tá acabando produção! Que eu não viajar! É um quadrado de madeira! Um madeirite! Mais dinheiro falso! Mais dinheiro falso! Porque pelo fato eu não vou saber o que que é! O que que tá escrito é um quadro! Deixa lá! Lápis! Um lápis? A participante está ficando muito nadada! O que que é isso? Matou o país? É! Foi como eu falei! Eu já tinha meu lápis! Eu já tinha meu lápis! O que que é isso? É o último livro! É o último! Eu não sei! Negócio de shampoo com condicionador! Isso aqui é um brinquedinho de plástico daquelas frutinhas! Que que é? É o outro! Não! É uma produção! Aqui em específico! Tá bom ou Rafa? É! É! Tem isso aqui que eu não sei o que é! Chuta alguma coisa! Eu não sei! Ó! Quem acabar primeiro vem sim! Parece que tem mais coisa! Não é só isso! Vai escolher! Que que é isso! Mais dinheiro! Mais dinheiro! Mais dinheiro! Mais dinheiro! Mais dinheiro! Não vai gente! Cada nota é uma nota! Uma tela! Vai de vinho! A parte que a gente sabe que eu não estou ficando devolvado. Esse aqui é aquele saco de presente? Aqui é dinheiro falso também. O que é isso? O que é isso? Uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom. A produção está rindo do Leandro nesse momento. Eu vou ter que abrir para descobrir o que é. Isso é uma coisa embrulhada. Vamos abrir. Abre. É de comer? É abrir com uma manja? Se for comida a juíza quer. Isso aí. Nossa. Eu nunca ia acertar isso. Agora eu vou acertar a caixa de plástico. Eeeeeee. Acabou? Acabou? Tem uma coisa na aula aberta aqui. E o time vencedor é... Produção. A regra é... A regra é... O último objeto a pegar, certo? Então quem foi? Não era quem ganhasse mais? Porque não vai resistir. É, quem pegou mais, né? O participante está aqui, ó. Eu posso ficar até o final sem ver nada e esperar o último objeto pegar e acertar. Então, a produção está fazendo... Que pena. Que pena! Que pena! Que pena! Porque o time vencedor é... Eu peço a manga chapulto! Viva, eu e leão! É o menor sentido correto! O chapa esquentou e nós ganhemos! O chapa esquentado! É sobre isso, galera. O time vencedor vive, eu e leão! Ah! É o chapa esquentou! É muito importante! É competidora! Porque você é juíza, mas não é competidora! Olha, o senhor está aumentando o seu tom de voz com a juíza, entendeu? Vamos rever isso! Eu também acho! Não acha? É, eu acho! É, eu acho! Então é isso, galera! É importante eu competir! Espero que vocês tenham gostado! Dá um like! Dá um like! É isso aí! E é isso, viu? Um beijo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!